Vai lá. Não, não é possível. É algum espírito, alguma entidade. Não, pô. É espírito. Ferdinando, volta. Falando sério. Não, não é possível, não é. Ferdinando, presta atenção, olha em mim. Olhando. Olha aqui, olha. Olha o recalque vindo. Desvie aí. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Olha a tua música aí. Pô, pode te falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capô de fusca, velho. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco, Ferdinando. Não para, Ferdinando. Você não viu nada ainda, velho. Coloca uma música aí, ó.